Antes de chamar a Mariana Aranha, a Davi, vamos colocar uma imagem impressionante de uma folha de couve que envidraçou, né? Ela ficou translúcida, tamanha a quantidade de gelo da folhosa aí. Claro que os preços das hortaliças vão explodir, né? Ninguém tem, perderam tudo, só tem hortaliça em ambientes fechados, né? Em estufas, porque todas as hortaliças criadas ao relento, ao tempo, foram para o beleléu e os preços evidentemente vão subir, mas ainda não estão sendo constatados nos órgãos oficiais, na CEASA, na CEAGESP, essas coisas todas. Mas aos poucos nós vamos revelando as consequências desse frio nos preços. A Mariana Aranha vem aí e presta atenção no destaque que ela vai trazer para o leite, alta de 8% no leite, porque a pastagem, a comida das vaquinhas foi para o beleléu. Então, Davi da Luz, vamos aos destaques dos preços dos hortifrutis. Apoio LS Tractor no ar. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Muito bem, Mariana Aranha, muito boa tarde, seja bem-vinda. Continua o frio aí, Mariana? Sim. Continua, a gente acaba fugindo para o sol, viu, João Batista? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Tempo e Dinheiro. E olha só, essas geadas aí que atingiram muito o Rio Grande do Sul, né? O sul do país, norte de São Paulo, atingindo muito as lavouras de cana-de-açúcar, café, também refletiram nas hortaliças, viu? Lavouras bem prejudicadas no sudeste, muito em São Paulo e também no Paraná. As geadas atingiram ali na região de Humuarama, no Paraná, as hortaliças. E a gente sabe que a ação do gelo mais o sol acaba prejudicando também plantações como de quiabo, de berinjela, por exemplo, como aconteceu lá em Humuarama, no Paraná. E a gente também trouxe informações que na região ali de Londrina, o Ibiporã, há mais de 20 anos os produtores não viam uma geada deste tipo. Eles disseram que elas foram tão fortes que queimaram as lavouras de alface, por exemplo. E o preço, segundo os produtores, vai triplicar nos próximos dias. A gente vai acompanhar isso tudo aí. Os produtores bastante prejudicados ali com uma geada que não viam há 20 anos na região do Paraná. Então vamos às cotações, os preços do CPES ao QUSP. Vamos começar com o Tomate Salada Longa Vida AA, produtor de Pati de Alferes, no Rio de Janeiro. A cotação é de R$ 43,50 para a caixa aberta e a alta de 4,39%. Acompanhando a mesma variedade agora, no atacado, Tomate Salada Longa Vida AA, R$ 37,00 para a caixa de 20 quilos. E a alta de 4,23%. Passamos para a batata. Batata Ágata Especial, vendida em Itapetiminga, São Paulo, a R$ 57,75, o saco de 50 quilos. E uma queda aí de 1,11%. No atacado, em São Paulo, vendida a R$ 58,00 a caixa de 50 quilos. E a alta é de 5,96%. Passo para a cenoura. Cenoura Verão A, no atacado, em São Paulo, comercializada a R$ 16,00 o quilo. E seguindo com a cebola amarela híbrida, a variedade amarela híbrida, produtor de Irecê, na Bahia, vendida o quilo a R$ 68,00. Vamos passar então aos ovos, cotação do ovo branco em R$ 118,80 e a queda de 2,14%. E o ovo vermelho seguindo, comercializado a R$ 130,68 e aí uma queda de 2,34%. Nova pesquisa do leite, como você já disse, para quem acompanha o Tempo Dinheiro, aí nova pesquisa indica a cotação do volume captado em maio e pago aos produtores em junho com uma alta de 8%, mais de 8%. Na média Brasil, a cotação do leite ficou em R$ 2,20 o litro. O valor, segundo o UCPEA, é 34,9% acima do registrado, João Batista, no mesmo período do ano passado. Ou seja, acaba refletindo uma oferta limitada de leite no campo e também o volume, com relação a menos chuvas, prejudicando as pastagens. Elevando ainda mais os custos ao produtor. É isso que a gente verifica aí, uma alta significativa e ao longo dos dias eu vou trazendo a cotação para todos os estados do país nessa nova pesquisa do volume captado do leite. Encerro então hoje falando da banana, eu falo da banana nanica, ainda produtor de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. A cotação da banana nanica é de R$ 0,80 o quilo e para a banana prata, lá do norte de Santa Catarina, chegando em R$ 1,11 o quilo ao produtor. João Batista. Muito bem, nós vamos falar de banana já já. A Elane Valdez está lá em Santa Catarina, lá para falar de banana, ela está lá junto com a família Fossili, em Corupá, para falar de banana nanica também, a referência. Só que lá é a produção e as veadas não atingiram os bananais lá de Santa Catarina. Esse é o destaque, viu, Mariana Aranha? Já já. Mas o seu aumento, o aumento no preço do leite, segundo o CPR, de 8%, é impactante. E como nós dissemos, a Mariana vai trazer todos os dias as consequências dessas veadas, porque os dados estão sendo mensurados a partir de agora. Bate o sol, queima tudo, e aí os pesquisadores vão analisar. Mariana Aranha, muito obrigado pela sua participação por hoje, muito obrigado mesmo e até amanhã. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando. Até amanhã. Mariana Aranha, muito obrigado.